E aí pessoal, tudo bom? Sou o Diago Aquilano. Hoje eu vou fazer para vocês uma registração no MD750. É uma registração com som de cordas e flautas. Espero que vocês gostem. Vamos lá! Amém. Para esta registração, começaremos pelo drawbar do teclado superior. Drawbar 16 até aparecer o 8. Drawbar 5 e 1 terço até aparecer o 4. Drawbar 8 até aparecer o 8. Drawbar 4 até aparecer o 6. Drawbar 2 e 2 terços até aparecer o 4. Drawbar 2 e drawbar 1 e 3 quintos não iremos utilizar. Drawbar 1 e 1 terço até aparecer o 4. Drawbar 1 não irei utilizar. Teclado inferior. Drawbar 16 até aparecer o 8. Drawbar 8 até aparecer o 7. Drawbar 4 até aparecer o 5. Drawbar 2 não irei utilizar. Pedaleira. Drawbar 16 até aparecer o 6. Drawbar 8 até aparecer o 8. Agora iremos para o vibrato. Neste som irei utilizar o vibrato 1. Sustém para o vibrato 1. Sustém para a pedaleira, para o lower e para o upper. Lembrando que o botão de volume do drawbar precisará estar no máximo este giratório. Vamos aos sons prontos. Primeiro para o teclado superior. Pressiono aqui nos botões de cor cinza claro. O botão Red Pipe. Pressiono seguro. Seleciono o som de número 76. E no botão do dual do teclado superior, pressione seguro. Seleciono o som de número 50. Aciono o chorus individual do teclado superior. Sons prontos para o teclado inferior. Pressiono o botão de strings e seleciono o número 50. Pressiono o som do dual e seleciono o som de número 55. Aciono o chorus também. Lembrando que eu devo deixar o velocity desligado. E o volume individual nos botões giratórios deverão estar no meio. Se você perceber que ele ficou um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo. Você de repente pode dar uma controladinha. Que esses botões funcionam mais ou menos como se fosse um balance. Normalmente eu deixo aqui no meio. Aqui depende do seu ambiente. Pode ser que você coloque um pouquinho mais ou menos. Voltando aqui a tela inicial. O que eu vou fazer? Agora eu vou configurar as oitavas do órgão. Eu vou deixar acionado aqui os dois botões de oitava. Aqui no display eu tenho um botão que está escrito config. Eu vou apertar ele. Na sequência eu aperto qualquer um dos botões de oitava. Abrindo essa telinha de transpose. A primeira linha. O botão do transposer eu deixo no zero. O segundo do octave shift upper organ eu deixo no zero. O octave shift lower organ eu também deixo no zero. Auto preset permaneço no ES. Upper preset eu irei deixar em mais dois. Upper dual eu irei deixar em mais um. Lower preset no mais um. E lower dual no mais um. Lembrando que aqui do lado do display eu escolho a linha que eu vou mexer. E no ES e no NO eu escolho o valor que eu irei alterar. Pronto. Já posso sair. Voltei ali para a minha tela inicial. E o meu som está pronto. Vamos ver como ficou. Vamos ver como ficou. E o meu som está pronto. Amém.